Fala pessoal beleza galera como vocês podem ter visto aí né a gente precisou alterar o nome do canal a gente vai alterar aí tá meu nome da página se o Facebook permitir né tá difícil de alterar o nome lá a gente vai ter que alterar porque na época quando eu coloquei esse nome né fiz várias pesquisas aí não tinha ninguém com esse nome né pelo menos canal grande Facebook nada tá com esse nome Smart Tech então a gente foi colocou esse nome né só que eu não sabia que precisaria registrar o nome né para poder ter direito sobre ele né E aí um colega foi e colocou né o nome parecido com o nosso e agora ele quer quer que a gente altera o nome do canal aí porque o nome do canal dele o nome da empresa dele é registrado né ele fez o registro do nome e agora ele quer que a gente faz alteração do nome tá ou pagaria para ele um uma franquia né no caso então a gente teve que fazer alteração do nome aí esse nome que a gente colocou agora eu já entrei com pedido de registro para poder fazer para não ter mais esse tipo de problema tá mas infelizmente a gente teve que fazer essa alteração aí beleza então o conteúdo do canal continua a mesma coisa tá não vai mudar em nada somente o nome do canal que que a gente alterou para a servitec smart beleza valeu